Música Bem, eu acho que pra qualquer mulher, na verdade, o cabelo é essencial, né, no que se refere à beleza. O meu cabelo tem a ver comigo. Mas eu acho que você precisa ter um estilo de vida que acompanhe o teu cabelo. Em um ano eu já tive todas as cores, se você possa imaginar. Eu já fui com trança, cabelo comprido, curto. Música Acha que seu cabelo tá bonito, eu acho que isso ajuda na sua autoestima, né, a sua postura, eu acho, que muda. Eu não gosto de dar cabelo feio, então se eu tiver que raspar pra ele ficar legal, raspa. Minha coluna, minha longa, minha reda, minha cor branca, é toda essa expressão de mim, do meu lado. E você em casa, fique ligado que nos próximos dias será revelado o segredo dos cabelos. Porque afinal de contas, a vida não pode esperar. E você, não Schw Hartmann, quemchtão? É como eu, meu lado uma, minha 거la praticamente era verdadeira. Você tem o lado para que o meu lado estava. Não pode esperar, não pode esperar a isso, porque você está documenting eyeram. Mas está aqui uma coluna. E você tem o tempo pra ver, mas acaba de a Ehisce levar. E você tem que parar pra entender. Obrigado.